Eu vou só seguir, ó, o cara passou a cala no... no alto. Ah, que que é isso, cara? Não, mano. Pô, e é sacanagem, hein, velho? O cara tem a voz do cachorro, velho. Papo reto. Eu literalmente. Acho que na real tem quase certo. Fui descoberto. Papo reto é muito igual, velho. Deve ser, sei lá, um vídeo. Um 337 cheats, deve ser fingindo tostado. Burra. Caraca. Inferno, rapaziada. Inferno. Passar de TR. Do outro lado temos Paul Insano, Death Vader, Mayanzinho 07, Ensalada de Frutas e o Sem-Vergonha. Aqui, além do pai, tem o Haruset, o Dubai, o Sovenec e o Neto X. Eu tô grudando o cara, mano, com o clave aberto pra dar uma desce depois. Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. Vou esperar aqui a rapaziada passar as calças. Eu vou só seguir, mano. Eu vou só seguir. Ó, o cara passou a cal no alto. Ah, que que é isso, cara? Não, mano. Pô, e é sacanagem, hein, velho? A partida começou agora, velho. Que que é isso, mano? Mas vamos lá. Ah, é um desafio pra nós. Ganhar essa partida, ó. Ruxou dois e meio. Aí, complicou pra nós, mano. Nossa, mano. Caraca. Ai, costa, pai. Costa, 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 costa. Mata esse. Vixe Maria. Ó, mano. Vamo, 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 vamo. Ô, 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 ô. Caraca. Vamo sentir o game. Vamo sentir o game. Ô, se eu passar as calças, vocês seguem? Aham. Oi, mãe. Fala aí a primeira vez que tô jogando. Tranquilo. Ah, tranquilo, ó. Ruxa B, ruxa B. Comprou a Mac 10. Comprou a Mac 10, galera. Vai, azul. Meu Deus do céu, gente. Paciência, paciência. Primeira vez deles. Ah, no c... Rassulha da... Limpa, 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 limpa. Minha primeira vez, também. Concesso gol free em 2023. Bela bang, beleza, ó. Já dominamos. E tomei, tá no CT. Planta, 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 planta. O cara tá... Coitado. Esse cara é um pobre. Bobo azul. Ele tava tentando plantar no piscina, mano. Linda. Só tirar a cara agora, rapaziada. Eles tem que dar o retake, tá ligado? Não, esse bagulho aí eu sei por causa que eu jogo... Jogo valorant, tá ligado? Mas eu não conheço o mapa, não conheço as armas. Ah, não. Tranquilo. Confia que CS é muito melhor que isso daí. Não, tira a cara. Tira a cara. Precisa trocar não, confia. Tira a cara. Tira aí. Tira a cara. Tira a cara. Merda. Se fecha, se fecha Dubai. Não sabem de você não. Ah, agora sabe. Valeu. O cara tá defusando já. CS é melhor que valorant. O cara tem a voz do cachorro, velho. Tá por reto. Que marido. Eu literalmente. Acho que na real tem quase certo. Fui descoberto. Quase seja o que, cara. É que tem um youtuber que grava. É que tem um youtuber que grava. É... Ele tem sei lá. 800 por cada inscrito. E é... Igualzinha vai... Tá por reto. É igualzinha. Deve ser... Sei lá. Um vídeo. Um 337 cheats. Deve ser fingindo tachitado. Caraca. . . . . Tá lá, gaiz. Pode matar. Só um. Vixe marido. É o Valorant! Vai, Valorant! Linda, Valorant! Joga muito, só tira a cara. Já ganhou, já. Pode... Guarda essa alba, corre aí, mano. Você vai morrer. Ô, rapaziada, puxa apartamento aí. Confia nessa calma, mano. Ô, Valorant, apartamento é caminho pela direita, tá ligado? Time, time, time bom, rapaziada. Time comunicativo. Pô, papai, tá mais do cara muito igual do cachorro, Rojo. Não tem como, mano. Todo mundo fala isso, mano. Nem sei quem esse cara... Ah, como que você não sabe que tem o cachorro, rapaz? Este elemento cara de pau... Eu só cito o Polex, aquele que é calvo, tá ligado? Sim. Quanto aí? Vou plantar, vou plantar. Cai, gente! Ai, gente, tá aí, mano. Olha, ó, isso que dá ficando resenha. Vai, Valorant, Valorant, boa. É, ó, o Valorant. Linda, Valorant. Você joga muito. Não, se você quer dar, você fala... Ai, cara, acabou minha tela. Aí. Quando for assim, só pedir pro... No Valorant, tem como tu comprar pro aliado direto. Tem meio, galera. Tá meio, tá meio, tá meio no 60, velho. Boa. Vira B com o Rush ou... Pode vir em B, galera. Confia. Pode vir em B, que B é nossa, mano. Não, pode ir a, pode ir a que o B rotacionou. Pode ir a que o B girou. Tomei uma. Ah, que fofinho. Mano, B que costa. O B vai pelas costas. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Galano. Vou jogar isso aqui umas duas, três vezes e vou saber como é que é o mapa. Aí os caras tá fudindo. Qual a sua patente no Valorant? Olha, bronze. Eu não sou de jogar nenhum desses jogos, não. Eu jogo mesmo é louco. Ele queima a roxa. Passei aqui despercebido, mano. Ninguém me viu. Oh, que pedrinha. Agora viram. Mas agora eu vou pro prato, né? Não tem fone. Não tem fone. Não tem fone. Mas eu matei alguém e ele já apareceu no final. O Rob é aqui do verde sem querer, mano. Relaxa. Hum, tá ali. Na base, na base. Biblioteca. Oh, só falta entregar. Ah, entregar não. Entregar não. Oh, pelo menos não tem ninguém cheatado, tá ligado? Só rapaziada nova, chegando no jogo, aprendendo a jogar. Isso que é legal. Isso que é bacana. Caraca, ninguém e meio, mano. Opa, aí, ó. Agora eu vou pro prato, cara. Pô, como cansa aqui é essa bala. Peguei a patada aqui de novo. A ensalada voltou, hein. Voltou novamente. Ah, que parede daqui. Vara ou não? Vara. Tem mais vara. Ó, vou tirar o cara do escuro. Tem um cara ali escondido. Com o que? Não tem, não. Ó, tem um aqui, tem um aqui. Vamos mover, ó. Na, não tem ninguém. Põe ele. Mas ele tava lá de 12. Tá 30, velho. Aí, na igreja. Ih, rapaz, acabou o bala. É o nerf da... Boa. Ai, errei o tiro. Nossa. Aí, Dudão. Que foi isso, velho? Foi jogadinho de cachorro, né? Ei. Ei, galerinha! Teco, teco, cachorro. Ah, para com isso, cara. Não é possível que... Não, tu pode até não ser, mas tu não conhecer é foda. Tu tá até com um 337 no nick, foda. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, Alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral. Tu tá até com um 337 no nick, foda. Ai, ai, ai! Que linda. Então, tá automaticamente. Boa, Dubai. Que linda. Esse último tá na B. Esse último ficou na B. Confia. Caraca, esse round foi sacanagem, velho. Teco, teco é muito forte também, mano. Tá lá, tá lá de Alp. Lembrando, hein, rapaziada. Essa partida não vale nada. Não tem patente. Nenhum vai perder rank. Fiquem tranquilos. Ocesso gol free é isso. É um combo que não vale nada. Para quem quer conhecer o jogo, provar do jogo. Tá vendo? Você joga muito largo, babá. Ó, que delicinha. Eu vou esmocar isso daqui. Eu vou fazer uma bang alta. E vou comer esse T. Assim que ela explodir, ó. Aí ele não me viu aqui comendo esse T. Tá ligado? Cachão. Ah, mano. Essa pistolinha é muito ruim, cara. Ixi, Maria. Caraca, ninguém veio por aqui, mano. Bom. Excelente. Oh, ninguém veio pela base. Inacreditável. Parece um castelo de areia que desanda. Ah, eu tenho um gold específico pra comprar arma pra vocês. Só pedi. Tem não. Que arma se esqueça. Tem não. Vai virar o Ralph. Agora reset. Calma, a gente ganhou... Eu sei. Ah, não. A gente tá... Tá nove... Ah, é. Eles estão com nove pontos. Não, a gente tá com nove pontos? Foi ele. É, é. Parada chata. Nossa, olha como passou a lagada aquele cara. Peguei uma banana. Ai, tira a cara daqui. Todos lá, todos lá. Peguei um pezinho aqui. Peguei um pezinho aqui. Peguei um pezinho aqui. Não, 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 galera. Pode virar. Tem três lá. Nossa, isso aí vai dar uma merda. O Paul não ganha esse round, cara. Você corta não. Você não precisa... Tá aqui, ó. Arma na mão. Direito, direito. Que emoção. Escuta aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí. Tope, tope, tope. Abre, abre, abre. Tope. Mano, pesca a banana lá. Enfia. Tem uma... Que que é isso, negão? Tudo pecado, hein, meus amores. Bem moreno, tá? É lá na B. Vai lá B e crava, tá ligado? Olá. Cachorrão é bravo. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá, pode ir lá, confia. Não, cara. Tá vindo a porta da... Nossa, Dubai! Fudeu. Que que você fez, Dubai? Vou ficar aqui que o Dubai ganhou bem, cara. Pega essa up, corre, pega essa up, corre, pega essa up, corre. Pode ir lá pra... Pra... Pra apartamento. Pode ir lá pra... Pra apartamento. Caraca, mano. Deve ter um bombe, o Dubai acabou de plantar. Fica o raro e o azul na B dentro do bombe, tá ligado? Galera, não vou deixar meu time perder aqui essa partida. Essa possibilidade não existe, tá ligado? Ai, sempre que eu tiver um tempinho vago, eu vou jogar um pouquinho desse jogo, só pra melhorar. Foda! Linda. Pode ir lá, pode ir lá. Mano, eu dei três, eu dei... Calma aí. Eita, eu tô me dando bem aqui. Ah, Paul. Que que é isso, Paul? Os caras ainda plantaram A, velho. Joga B aqui, ó, o azul. Confia aqui, é uma boa posição, ó. Pra você ficar cravado ali, ó, de up. O bagulho que eu estou jogando é muito smoke, eu acho que daqui ficaria melhor. Pode ser, pode ser, só não morre. A Bzinha tem, hein, galera. Pô, Paul tá diferenciado. Uh, linda, tem bang aí, ô, azul. Eu não, não compro nada disso, não. Menino e cinquenta. Menino e chuva, menino e chuva. Ai, mano, o cara já veio correndo. Tô plantando aqui, tá? Caralho. Ajuda aí, pai. Ajuda aí, amigão. Agora é só o Paul. Ah, mano. Esse Paul ligou. Esse Paul começou a jogar do nada. A gente não vai perder, galera, confia. Ué, se eu tiver comprado errado, tem como vender, não? Não. Não, tem não. Ah, já rada. Ué, eu comprei a porrada do Matapumba aqui de dez balas. Eu sei que isso deve ser horrível de jogar. É B, eu acho. É B, tá aqui em mim. Esse cara tá fazendo aqui, mano. É, ele tá ligado. Ninguém mira aquela posição, não. Tá ligado? Aqui é a bomba. O Pixel é aquele, mano. Lindo, lindo, lindo. Coisa do lado da Copa Matiga. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. Acesse o Google com o net. Não perca tempo. Link do site na descrição. Vou ter que pescar isso daqui, só que se eu... Mira a meio aí, olha. Aqui, aqui. Batei banana. Tem aqui, hein? Tem um ali onde eu tava, mano. No chão. Meu e tá rápido. É, é, é. Vamos lá. Apartamentos, menos 33. Que nice, que nice. Eles vão girar bem ainda, eu acho. É a onda aí. Espera aí, espero chegar. Espero chegar. Boa. Ih, tem mais um? That's it. Nossa, caralho. Ai, caralho. Ai, mano. Ai, eu consegui salvar. Ai, deu dó de ensalada. Pode pegar isso. Ah, mano. Vou quebrar esse mouse. Não, porque ele é ruim. Porque eu sou horrível. A arte de aceitar que a vida é como é, e não do jeito que eu quero. Eu conheço cachorro, ele usa o Prime. Que permiso. Ai, vai ser 16x14 pra nós esse jogo. Ah, olha esse Pooh. Cagado demais, mano. Ó, o Pooh vai diminuindo a costa. Mata, mata. Ah, vai morrer. Vai morrer queimando ainda. O Pooh tá nas suas costas, cara. Cagado, até eu vivo. Só. Ah, mano. Meu bagulho com gol de novo. Valeu, valeu, valeu. Ah, mano. Aí é osso, velho. Pegou uma parquinha inteira com uma menos, mano. Agora bateu na bunda. Aqui é de gestão. O Pooh bateu no mouse sem querer ligou o cheat. Já viu, rapaziada. Já viu. O Pooh bateu no mouse sem querer.